Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera? Hoje, Alanius Marretaço aqui com vocês. Pois é, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius Marreta no dia de hoje, porque a gente não pode nem pronunciar o nome do cara mais, cara. É só a marreta dele mesmo que vale a pena, entendeu? Porque aquele negócio tá muito foda. Shao Kahn está de volta, meus amigos. Foi divulgado aí o trailer de revelação do personagem aí, mostrando os golpes, mostrando Fatal Blow, mostrando Fatality. E a gente vai comentar aqui tudo que a gente pode perceber nesse trailer. Mas antes de continuarmos, meus amigos, nós gostaríamos de puxar aqui um assunto muito sério, relacionado aí aos vazamentos que têm ocorrido aí do Mortal Kombat 11 nesta semana, que a gente já fez um vídeo falando a respeito. E o negócio ficou ainda mais pesado, galera. Porque tem pessoas no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, divulgando diversos trechos da história, de personagens, de coisas assim que são muito pesadas e que a gente gostaria muito de descobrir no jogo final, cara. Tá estragando muita experiência da galera. E com base nisso, o BySpeed, né, que é o youtuber famosaço aí, o cara foda pra caramba que tem um canal de Mortal Kombat aí dedicado. E ele entrou em contato conosco, com o pessoal lá do Combo Infinito, com o Max Viana também. E iniciou uma campanha junto com a gente, que é a hashtag NoSpoiler, meus amigos. Tá aparecendo na tela pra vocês, eu vou deixar aqui também na descrição. Eu vou deixar o link na descrição também dos canais dos caras aí, do BySpeed, do Max Viana, do Combo Infinito também, que tem feito muito conteúdo de Mortal Kombat, entendeu, pra poder fazer essa cobertura que o jogo merece, porque é um jogo muito espetacular aí que a Netherrealm tá querendo entregar pra gente. E tem essas pessoas fazendo isso, cara, provavelmente de má fé mesmo, porque não tem cabimento, eles sabem que não pode, o jogo ainda não lançou e tão fazendo isso de sacanagem, né, Alain? É, na verdade, deixa de ser um simples vazamento e começa a virar spoiler. E aí, spoiler, a gente sabe que estraga a diversão. Exatamente, cara. Então, galera, qualquer conteúdo que vocês verem aí agora nessas redes sociais que a gente citou, comenta lá a hashtag NoSpoiler, porque vai ajudar a gente a rastrear onde que tá rolando esses conteúdos aí, pra gente poder alertar a Warner Games Brasil, pra eles poderem restringir esse tipo de conteúdo que tá saindo aí antecipadamente e sem autorização. Os detalhes vão estar todos aí na descrição, o link do canal dos caras vão estar todos aí também. Então vamos lá, cara, bora pra cima, bora levantar essa hashtag, não vamos deixar isso acontecer, não. E antes de continuar, meus amigos, não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí o poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alandes, agora sem mais delongas, meu amigo, eu te passo a palavra pra você começar falando aí dessa marreta que eu sei que você tá louco pra poder falar sobre, vai. Cara, eu acho que eu já vi esse trailer umas quatro vezes. Falando um pouco sobre o personagem Shao Kahn, tem uma referência dele, o quanto ele era assustador, desde o Mortal Kombat 2, né, porque com um soco, um chute e uma marreta na mão, ele fazia um estrago que deixava a gente com muito medo de enfrentar. No Ultimate Mortal Kombat 3 e nas versões seguintes, ele permaneceu dessa forma até surgir o era 3D, onde houve algumas modificações, mas ele sempre teve uma movimentação muito básica. A força dele sempre foi representada por um moveset que não tinha firula, né, era golpe direto, era bica no peito, murro na cara, taca a marreta, depois no Mortal Kombat 9 ele começou a tacar aquela lança também. Ele sempre foi muito direto nas coisas que ele faz. Agora nesse trailer, nessa versão do Shao Kahn no Mortal Kombat 11, a gente começa a perceber o nível de habilidade de combate que o Shao Kahn tem, que vai além desses golpes diretos. É, eles construíram todo um moveset agora pro personagem, né, porque ele deixou de ser aquele cara que era o boss, que tinha uma força absurda e que conseguia matar a gente com 3 porradas ali só, entendeu? Agora ele é um lutador, digamos, comum, com todo o seu moveset trabalhado ali, mas mantendo todas aquelas características que a gente conhece do personagem, né, cara? A gente pode perceber que ele é muito bruto, né? Isso é uma característica do Shao Kahn que nunca mudou, eu acho que nunca vai mudar, obviamente. E com base nisso a gente percebe que ele tem muito aquele aspecto de combate close range, mas ele também tem ataques, como a gente pôde perceber no trailer ali, que pegam uma boa distância média, utilizando martelo ou então golpes mesmo que ele é a média de distância, ele consegue ter uma boa proximidade do oponente ali, como aquela bicuda que parece a do Baraka, mais ou menos, entendeu? Só que o Baraka começa com o joelho. E mesmo que ele seja um personagem um pouco mais lento, como a gente pôde perceber ali também, né, ele tem recursos que compensam essa lentidão, né, Alanius? Deu pra perceber que o Shao Kahn, ele tá batendo colocado. No caso, o que compensa a lentidão sempre acaba sendo o dano, né? A gente não tá vendo o dano que ele causa, mas, ao que parece, os golpes são bem contundentes ali. Uma coisa que dá pra notar é que ele tá com os golpes básicos, né? E aí, no caso, entenda-se as variadas ombradas que o Shao Kahn sempre dá. Pode ser ampliado de duas formas diferentes, uma que joga o cara pra cima e outra que joga o cara pra baixo. A gente vai ter mais confirmações disso, né, no breakdown que vai ter no Combat Cast. Depois a gente vai tratar de novo, né, do assunto ali, comentando com mais detalhes, porque a gente vai poder ver mais a fundo as habilidades dele. Contudo, o que dá pra perceber é que papai Shao Kahn voltou. Voltou com tudo, viu, meus amigos? Porque é igual o Alanis falou. A invertida clássica tá de volta. O martelo tá sendo muito utilizado nos combos ali, inclusive. As provocações dele, né, os famosos taunts, também estão de volta. A lança que ele utilizava lá no Mortal Kombat 9 também tá dentro do seu set de habilidades ali. Inclusive, ele tem uma gama de golpes com essa lança, né, de comando, que são bem interessantes, como um antiaéreo que ele usa, que quando amplificado dá pop-up pra poder dar um combo. Pelo que a gente pode perceber, ele também tem um agarrão via comando, que ele utilizou no meio de um combo lá, que também pode ser amplificado, dá pop-up pra poder continuar o combo. Eles mostraram mais ataques ainda com a lança. Ele manda a lança que crava no cara, ele dá uma rolada até o oponente, ele amplifica o golpe, aí ele emenda o Fatal Blow lá no final do trailer, né? Então, poderia fazer simplesmente um combo ali. E uma das coisas que eu achei mais foda, cara, na utilização do Shao Kahn ali, que eles mostraram no trailer, é o peso das porradas que ele dá, principalmente utilizando o martelo. Eu sinto uma dor tremenda, parece que tá quebrando os osso do meu corpo tudo, mano. E também tem aquele salto com o martelo, você lembra, Lannius, que ele tinha lá no Mortal Kombat 9? Esse salto também tá de volta. É como se fosse aquela investida dele, só que ao invés dele dar uma ombrada, ele pula pra cima do oponente com o martelo pra cima e dá uma porrada de cima pra baixo. E quando amplificado, ele também usa a lança, cara, pra poder dar um adicional de dano aí. Eu achei muito foda, porque esses amplificadores que eles estão colocando pra todos os personagens, agora pro Shao Kahn também, tão dando muita oportunidade de combo, ou até mesmo de você causar mais dano no oponente. E os do Shao Kahn, além de visualmente bonitos, deve causar um dano que é errado, meu amigo. Eu gostei muito de como eles fizeram esse efeito, que desaparece a lança, aparece martelo, que dá a impressão que ele tá transformando um no outro. Eu gostei muito da forma como eles trabalharam isso, porque nas versões anteriores do jogo, a gente tinha ele sem nada na mão, e de repente aparecia um martelo, e de repente aparecia a lança. E a lança no Mortal 9 era uma lança de energia que ele atacava. E o que eles fizeram nessa é uma lança física, ou seja, ele cria a arma da mesma forma que ele cria a marreta, sabe? Eu achei muito legal isso. E agora falando do Fatal Blow, cara, que eu acho que foi o ponto alto, mais do que o Fatality pra mim, inclusive, porque que Fatal Blow bruto é esse, Alan? Tá violento, né, mano? Eu gostei muito da hora que ele joga o cara pra cima, dando um golpe com a lança de baixo pra cima, que ele sobe naquela ombrada clássica, manja? Muito legal. E o impacto da hora que ele bate com o ombro no cara... A melhor parte do Fatal Blow é essa ombrada, e depois, quando o cara sobe um pouco mais depois desse golpe, ele pega o pé do cara e joga ele no chão de novo. Ele usou da força bruta ali dentro do Fatal Blow, sabe? Ele não usou arma, não usou nada disso, não. Ele deu uma ombrada, pegou o cara com a mão, jogou ele no chão de novo, desceu com a lança e depois a marretada no final. Foi a cereja do bolo. É como se você tivesse tremendo a cereja com o martelo ali, entendeu? E pra finalizar, eles mostraram o Fatality aí dele também, né, Alan? Isso que eu achei bem legal também. Achei bem curioso, porque... Quando ele dá uma martelada na cabeça do cara lá, e ela sai pelas costas, eu falei... Vixe Maria, na posição que ele tá ali, vai sair pro outro lugar, velho. Eu vou falar pra você que eu não esperava que fosse sair pelas costas. Pois é, então. Quando ele ficou naquela posição, ele vai dar uma marretada na cabeça, pra poder sair do outro lado do corpo. Vai sair pra um lugar que não deve sair, cara. Vai sair pelo tuinho, essa marretada na cabeça. Mas não, saiu foi nas costas mesmo, gente. Graças a Deus, entendeu? Fomos privados de ver o oco do Raiden. E ficou muito insano o Shao Kahn. Do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria, bruto pra caramba. E o Shao Kahn, pelo que a gente pode ver aqui, cara, ele vai ter um bom potencial, sim, pra poder disputar campeonatos e tudo mais. E pra finalizar, Alan, eu acho que todos os nossos inscritos aqui do canal querem saber, diga aí o que você achou da marreta do Shao Kahn. Ai, que delícia, cara. Ele tentou imitar a voz do Shao Kahn, gente. Mas é isso aí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Este foi o nosso vídeo aqui de impressões desse trailer de revelação do nosso querido Shao Kahn. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do personagem, o que vocês acharam dos movesets deles, o que vocês acharam da marreta do Shao Kahn, que também é muito importante. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se você gostou da polícia esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Olha, tá precisando de uma manicure ali, né? Tá precisando mesmo, cara. Tá foda. Tá pior que o Baraca. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti